Aí galera do grupo Carga Pesada Internacional, GCP Internacional, estamos aqui cortando na alta, já vai uma doge aqui com roda de caminhão, manja só, é uma doge trucada, uma doge, colocou roda de caminhão e está cortando na alta aqui na minha frente, gente, é a diesel, um cumes, já vai aqui na alta, não deu pegar de lado não, mas é roda de alumínio, toda polida, bem filé, e já vai aqui, cortando na alta aí ó, roda de caminhão, ficou fera pra caramba, as rodas deles são menores um pouquinho, vamos pôr em roda de caminhão, ficou muito fera, então tá bom galera aí, um abraço pra todo mundo aí, Filipão, já que é grande, acho que os dois estão dormindo ainda, não apareceu até agora no grupo, TJ, se vier pra cá nós vamos chamar ele de TJ, aí também o pessoal da Europa aí, Carlão, todo mundo, pessoal do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Paraguai, todo mundo de A a Z, sem restrição, tá bom gente, um abraço pra todo mundo aí, e bom dia aí pra quem tá conversando, boa tarde, boa noite pra quem tá chegando em casa, então tá bom, um abraço a todo mundo, até mais, tchau, tchau.